Oi pessoal, e aí? Estão afim de mais filmes para assistir? A gente voltou com mais filmes e adivinha só? A maioria deles tem aqui no YouTube, já vou adiantando. O link vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então acabando o vídeo, já pode clicar, preparar a pipoca e assistir. Mas antes da gente ir para o vídeo, já sabe, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa aquele joinha para fortalecer o canal. E é isso, agora bora para a vinheta e em seguida, direto para o vídeo. Primeiro filme de hoje, As Corsas. O filme é meio antigo, e esse realmente é para quem ama assistir algo que te leve ao passado. As interpretações, aquele drama, como posso dizer, dramaticamente, muito dramático. Frederic é uma rica e bela mulher que mora em Paris. Certo dia, ao estar passeando pelo centro, conhece Wai, uma misteriosa jovem artista de rua que desenhava Corsas. Após Frederic dar 500 francos a Wai, sua atitude chama completamente a atenção dela. No trajeto do caminho para o apartamento de Frederic, as duas deixam claro o interesse íntimo que estão tendo uma pela outra. Frederic, por mais que tenha um apartamento em Paris, sempre acaba indo ficar dias em Saint-Tropez, uma cidade afastada e calma, onde reside em sua casa uma governanta e dois amigos acomodados. Esses amigos de Frederic, assim que conhece Wai, não sentem algo bom vindo dela, e deixam claro o não agrado. E após algum tempo, passa a incomodar Frederic. E Wai com certeza não se esforça para se dar bem com eles na casa. Tudo que parece estar sendo um romance de contos de fadas, aos poucos vai se transformando em situações plenamente chatas. Quando em uma festa na casa de Frederic, Wai, que tem uma relação casual com ela, conhece Paul Thomas. Sem pensar duas vezes, Wai procura se aproximar dele e ter algo, o que incomoda Frederic claramente, e de certa forma, para não ficar perdida naquela situação, faz exatamente o mesmo, aproxima-se de Paul. O filme mostra praticamente um romance estranho a três, E aquela admiração que Wai demonstrava ter por Frederic, se torna obsessiva, quando percebe que está a perdendo para Paul. Já Frederic, que começou tudo aquilo por sentir ciúmes de Wai, não consegue colocar limitações na relação dos três. Ao saber o que queria para sua vida dali em diante, quem Frederic vai escolher? Wai, perdoará Frederic ao sair com Paul para provocá-la e manter um relacionamento na sua presença diariamente? Atitudes estranhas no comportamento de Wai incomodam a todos na casa. Será que Frederic sabe onde está se metendo? Em tão pouco tempo, conhecer alguém e levar para morar com ela será uma boa ideia? O filme é muito dramático, as músicas mais ainda. Como já falei, para quem gosta, vale conferir. O perfume da memória Um longa de autoria do cantor Oswaldo Montenegro. O filme foi lançado no ano de 2016 e conta a história de Ana e Laura, duas mulheres completamente diferentes. Laura acaba de sair de um casamento falido, no qual sente-se devastada com o fim do relacionamento por amá-lo. Ana é uma mulher apaixonada por arte, cinema, poesia e vive sua vida de forma livre, sem amarras. No início do filme você vai achar que ela está soando bem estranho, por do nada uma mulher bater na porta da outra e decidida a conhecê-la e que precisa disso. É exatamente isso que Ana faz. Este filme mostra a delicadeza da amizade e do amor entre Ana e Laura e te prende do início ao fim, na curiosidade de saber em que dará toda essa história. O clima desenvolvido entre elas é de puro sensualismo. Um momento inusitado entre duas mulheres que realmente se deram a oportunidade de do nada passarem horas lado a lado se conhecendo. Duas mulheres que esperam coisas completamente diferentes do amor. Mas que a afinidade entre elas pode mudar tudo isso. Porém o segredo de Ana pode aproximar ou afastar de vez as duas. Você vai ouvir tudo agora. E aí, o que você acha que irá acontecer? Durante o filme e o enredo dele narrado pelo próprio Oswaldo Montenegro, temos a presença de duas musicistas. A flautista Madalena Salles e a violocelista Janaína Salles. Vale ressaltar que o filme se passa quase todo o tempo em apenas um cenário, que claro, favorece as interpretações das duas atrizes principais do filme, já que as mesmas são atrizes de teatro. E aos amantes de teatro, vão curtir muito esse filme. Apesar de achar difícil algum de vocês não ter assistido, mas se ainda não, deixaremos disponível o link na descrição do filme, que está no próprio YouTube. Só ir lá e assistir. E acredite, vai ser impossível não apreciar essa obra de arte. E o último filme de hoje, Eloise, que como eu falei lá no início, vai estar aqui na descrição do vídeo. O filme Eloise é do ano de 2009, do gênero drama romance. E acredite, é um filme sensível, bonito, e mais uma vez, prepare o coração. O filme conta a história de duas jovens, que frequentam a faculdade, porém são de mundos bem diferentes. Asia, de apenas 18 anos, filha única de pais separados, está no hospital em estado de coma. Ao seu lado, cuidando dela, ficam diariamente sua mãe e seu namorado, Nathaniel. Durante os momentos em que Asia está de coma, flashbacks contam toda a vida antes do acidente. E é nesse momento que podemos compreender todo o acontecimento, até ela estar naquele hospital. O relacionamento complicada dela com sua mãe, que após o divórcio com o pai dela, se tornou uma pessoa controladora na sua vida, fazendo de tudo para que ela namorasse, já pensando em um casamento para seu futuro, não querendo saber e nem aceitar qualquer contrariação. Asia, que vivia como uma adolescente normal, popular, com suas amigas, festas, namorados, de repente se vê atraída em conhecer um pouco melhor a Eloise. Eloise é aquela garota excluída de grupos, a qual todos ficam zombando, por ser quieta no seu mundo gostar de arte e ser lésbica. Presenciando várias vezes suas amigas e namorados zoando com a Eloise, ela não consegue fazer o mesmo, e aos poucos vai descobrindo o verdadeiro motivo. E é exatamente ao permitício, uma aproximação com a Eloise, que tudo muda em sua vida, quando ela percebe tudo o que lhe faltava até agora. O filme mostra o quanto as nossas vidas podem mudar de uma forma incrível, ao conhecer exatamente a pessoa que fará a total diferença nela. E foi isso que aconteceu na vida de Asia e a Eloise. O medo dos sentimentos, o medo de Asia após ficar pela primeira vez com uma garota, que até aquele momento vivia um relacionamento imposto por sua mãe com um rapaz. Dilemas, paixão, insegurança, amor, os momentos vividos por elas, são tudo aquilo que a maioria das garotas, ao se apaixonarem pela primeira vez, vivem e sentem. Se você ainda não assistiu a Eloise, não faça que nem eu, não demore tanto, se permita. Quanto ao final, eu só dou spoiler até a metade. Assistam! E se já o fizeram, comentem abaixo nos comentários deste vídeo, o que acharam do filme. Vale a pena assistir, você pode encontrar ele aqui no YouTube. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês curtam os filmes, espero que vocês lembrem de votar aqui e comentar. Às vezes você não vota, eu não comenta, não fico sabendo se vocês assistiram, se vocês não assistiram, se vocês gostaram, se vocês não gostaram. E a Rê é muito curiosa, ela que é curiosa. Nós duas somos curiosas e a gente fica aqui, será que elas assistiram, será que elas nos assistiram? Nos assistiram, não assistiram. Então, é isso pessoal, assiste e volta aqui, comenta com a gente, diz, eu gostei do filme, eu não gostei do filme, porque a gente gosta de tricotar com vocês. Então, é isso, até o próximo vídeo, até os comentários, beijão, tchau. 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 Tchau.